A gente volta já já com ele, mas agora ele tocou o tango e a gente vai ver um tango. Robson, vamos continuar nosso passeio aqui, meu filho. Vamos falar de... música... italiana. Opa, música italiana. Bom, tem as modernas. O Laura Pausini, né? O Laura Pausini, que tem as mais antigas, né? Ah. Vocês querem mais, Robson? Miguel? Ah, mas só daqui a pouquinho, tá? Agora vamos mexer o bolo que a fila tá andando. Tô, tô. É uma cafetada, né? Obrigado. A gente tá falando o quê no outro bloco? Música italiana, né? Falamos de música italiana. Música italiana. Um pouco de Espanha, Alemanha. Alemanha. O que mais? Bom, agora... Onde mais você já andou, você fechou? Puxa, meu Deus. Bom, a verdade é que... Tocamos o tango, né? Estamos na Argentina. Estive na Argentina também, em Buenos Aires, pela Mercosur. A Recoleta, Chamartin. Rodando o mundo todo, representando a nossa música brasileira. Aí que tá, né? A gente não deixa de tocar os elementos da vida, né? Jazz, alguma coisa, não? Uh, jazz também. Blues também, né? Blues, yeah. A Pantera é cordeosa, né? E a questão, né? Vamos lá? Amém. Eita, a gente estava falando aqui, Robson não é prato não, né? A gente estava falando no final que ele me contou aqui nos bastidores, mas antes, você faz também samba com birimbal no violão? Ah sim, essas rodadas por aí, a gente tinha que contar a riqueza que é, esse público lindo, maravilhoso, que te ama, né? Também, a gente vê na carinha de cada um que é um pouquinho de Brasil, porque a música brasileira começou quando os portugueses vieram pra cá, trazendo os negros pra ser escravos, e chegando aqui, juntaram o arco do índio com o coco da Bahia e foram fazendo um instrumento chamado birimbal, que o sonho é assim. Calma, pera lá, pera lá, que a história não termina aí, os italianos estavam metidos na história. Os italianos também? É, porque eles vieram pra cá, Fábio, trazendo um instrumento de quatro cordas, que era feito na época de um cavaco de madeira. Aí aqui, como não tinha fábrica, dava o nome de cavaquinho, e o sonho é assim. Enquanto isso, lá na Bahia, pegaram um coco, comeram o coco, fizeram um instrumento chamado cuica, que o sonho é assim. Da Alemanha, que nós falamos da Alemanha também, veio o bumbo e a caixa, que também entrou, opa, aí o negócio pegou fogo. Depois desses sons, de culturas, raízes e raças, que nasceu as cores da nossa linda aquarela do Brasil. Cara demais. Acabou, já não tem. A Bala... O que é isso? 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 O que é isso?